Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, tenho o prazer de compartilhar com vocês uma receita irresistível que vai fazer sucesso na sua cozinha. Mas, antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. Vamos juntos preparar algo delicioso. Frente Flamingo Fit Ingredientes 200 ml de suco de cranberry 200 ml de suco de abacaxi 200 ml de suco de limão 200 ml de água com gás Uma rodela de limão para decorar Modo de preparo Encha uma coqueteleira com cubos de gelo e adicione todos os ingredientes. Agite bem e coe o conteúdo antes de servir. Decore com uma rodela de limão. Então, é isso pessoal. Estamos finalizando mais um vídeo incrível. Espero que tenham gostado da receita e que ela traga sabor e alegria à sua mesa. Desejo a todos um dia ou uma noite maravilhosa. Até o próximo encontro pessoal. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus e até mais!